A luta da música Eu vou chamar de música Vou chamar de música Tá vendo esse vídeo? ÓtteEM Eu vou chamar de música Eu vou chamar de música Já ouviu Vou chamar de música Seja ela Eu vou chamar Reflectado Em todas as minhas primeiras vidas Não é mais uma vez que eu não tenho tempo. Se eu for a placa, eles me levam a galo de snow. Ooooooooooo! Ooooooo! Mas não é hora Para mim, I'm ready Ooooooo! RINGLE! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí